Olá, o Play está de volta e no programa de hoje estou recebendo a diretora do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, a Sandra Fintler. Ela que está em Marechal Cândido Rondon, cumprindo a agenda aqui e veio tomar um cafezinho comigo. Ela que é de Santa Helena e veio falar de um concurso que está sendo promovido pelo Conselho em parceria com a DETUR e com a Itaipu Parquitec. Sandra, nossa sensação recebê-la pela primeira vez aqui no presente, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é nosso estar aqui. Que legal. Sandra, a gente percebe o Conselho sempre muito atuante e dessa vez promovendo um concurso. Isso, nós estamos trabalhando em rede desde a pandemia, a gente começou a trabalhar em redes. O que são as redes? São grupos de pessoas que conversam e interagem entre si. Então, nós temos bem atuante a do esporte, que a gente tem o Mais Verão, sempre que acontece, que já é histórico, né? Mais de 20 anos que existe o Mais Verão. Nós temos a rede da linha ecológica, que são várias outras redes de cultura dentro da linha ecológica. E a gente, então, pós-pandemia, a gente formou a rede de artesanato dos artesãos. Porque a gente já tinha o Inhandevo, lá atrás, que era uma parceria entre o PTI, que agora é Itaipu Parquitec, a Itaipu Binacional, o SEBRAE e a Eratri Nacional. E isso acabou, esse programa, ele se encerrou em 2012, 2014, foram as últimas ações. Entre 2012 e 2014 foi um processo de encerramento. E os artesãos se enxergavam muito na gente e buscavam a gente. Quando vocês vão fazer alguma ação pra nós? O que vocês vão fazer? E a gente, então, organizou a rede de artesanato lindeiro. Isso foi em 2022. Então, a gente começou a trabalhar com eles algumas oficinas, encontros, feiras. Tanto é que faz uns 15 dias, mais ou menos, que a gente teve a feira em Itaipulândia. E a gente, então, lançou um concurso. Um concurso junto com a Itaipu Parquitec, junto com a Detour, que é de artesanato sustentável. Por quê? Pra gente ter que os artesãos, eles comecem a pensar em materiais alternativos, não só comprados. Então, nós temos hoje quatro categorias que estamos fazendo esse concurso, né? Pra quê? Uma, pra privilegiar os artesãos, pra que eles possam concorrer. Vai ter um valor de 3 mil reais de premiação, né? Além de uma qualificação também. Mas também que eles ganhem esse recurso, mas que também a gente comece a ter artesanatos significativos. Artesanatos que representam a nossa região. E artesanatos que venham com uma questão de sustentabilidade. Se for materiais tirados da natureza, que elas sejam de forma sustentável, né? E se, ou então, o reaproveitamento de materiais, né? Que seriam os recicláveis que a gente diz, né? Então, o reaproveitamento desses materiais. Muito bem. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Cores Sul Tintas. Proteção e beleza que a sua obra precisa. Sandra, você só na primeira resposta já falou tantas palavras importantes, né? Sustentabilidade, visibilidade, as parcerias. Isso realmente é muito importante. E a gente percebe isso em relação aos lindeiros. Como você falou, vocês deram um suporte que talvez os artesãs nunca tiveram aqui na região. E agora eles se sentem um pouco, né? Se sentiram, de repente, por alguns anos um pouco órfãos. E agora essa retomada de vocês com a parceria. E aí, eu acredito que vai dar uma visibilidade muito maior pra eles. E também vem com esse lado agora cada vez mais forte da questão da sustentabilidade. Sem falar que a nossa região lindeira é uma região muito rica. Então, assim, eles têm muitos materiais aí. Que é só, muitas vezes, a questão de pensar um pouco melhor. De ter uma orientação. Algo nesse sentido. É mais ou menos por aí a leitura desse cenário que eu fiz, desse contexto? Isso mesmo. É exatamente isso. Hoje, até antes de vir pra cá, eu verifiquei. Nós estamos já com 17 inscrições. Isso, a gente vai até dia 13 de agosto com as inscrições. Então, são quatro fases ao todo. Mas a primeira fase, ele só se escreve como artesão. Ele não vai escrever a peça dele. Ele pode se inscrever em até duas categorias. Sendo sozinho ou em grupo. E ele se inscreve nessa primeira fase, onde eles vão ter um treinamento com designer. Então, eles vão com o produto deles pré-pronto, digamos. E eles vão ter o auxílio de um designer, que é de Curitiba. Uma designer que já foi nossa, a gente fala. Que é a Isamara. Ela sempre está... Ela esteve no Inhandeva, junto com a gente, por cinco anos. E ela está vindo, então. Então, eles têm muito carinho pela Isamara. Porque a maioria deles já conhece. E ela vai fazer esse trabalho de analisar e mostrar pra eles onde que eles podem melhorar essas peças. Pra concorrer. Além da Isamara, a gente vai ter palestras. Então, falando sobre a sustentabilidade. Sobre o turismo. No lago de Itaipu. Que aí vem muito, fortemente, a DTour envolvida. O mascote, que foi através da Gincana, Jovens Lindeiros Ligados à Vida. Que foi uma das ações que os jovens tinham que realizar. Era idealizar um mascote pro turismo regional. Então, também, eles vão ter uma das categorias é fazer produtos ligados ao mascote. E também, o que é sustentável. Porque, às vezes, não adianta... A gente fala muito. Não adianta pegar lixo e transformar em mais lixo. Ele tem que ser uma coisa útil. Então, toda essa pegada ambiental é sustentável. Então, a ideia não é a gente gerar mais lixo. E sim, coisas que podem realmente ir pro mercado. E a gente tá com um mercado grande, se a gente for pensar. Nós estamos com um mercado público, barrageiro. Lá em Foz, que foi aberto. Nós temos as cataratas do Iguaçu, que já procuram muito nós. A Urbia Cataratas. Querendo produtos artesanais. Mas tem que ser diferenciado. Então, não pode ser qualquer artesanato. Então, a gente tem que entender. E é o que a gente trabalha. E a gente sempre fortalece eles. Existem duas oportunidades. Uma que vocês já têm. Que é o tapete. Os utensílios domésticos. Que tem mercado. Porque as pessoas precisam disso na cidade. E compram. E o outro é o artesanato com identidade. Que é o que representa a nossa região. A nossa cidade. Então, que vai levar junto com quem compra. Então, a gente tem hoje já uma procura desses artesanatos. Mas a gente tem pouco artesanato com essas características. Então, a gente vem trabalhando para que se tenha mais. Que eles não deixem de fazer aquele que eles vendem todo dia. Para a comunidade. Mas que eles também tenham o com identidade cultural. E que tenha essa questão da sustentabilidade. Que é uma ação tanto do Conselho dos Lindeiros. Quanto da Itaipu Parquitec. É muito forte essa questão da sustentabilidade. Sandra, o público-alvo. Tem a questão da idade. Ou qualquer pessoa pode participar. Ou tem uma idade X a partir de tal idade. Os municípios Lindeiros hoje. Eles são quantos no Paraná? E se não me engano, acho que é um no Mato Grosso do Sul. Isso. É uma boa pergunta essa. Então, a gente abriu para adolescentes. Então, até 14 anos para cima. Se ele está com um tutor. Que vai estar junto. Então, autorizando ele participar. Ele pode se inscrever também. Fazendo parte do concurso. E é os 16 municípios Lindeiros. A gente já teve bastante procura. Vários pedindo. Não, eu posso de Cascavel, de Toledo? Não. É específico. Essa edição é específica para os municípios Lindeiros. Porque a rede de artesanato é dos Lindeiros. Então, foi um pedido nosso. Dessa rede nossa que eu falo. Porque a gente está integrado junto com eles. Mas que fizesse realmente dos 16. Então, é Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Aí vem Guaíra, Terra Roxa, Mercedes, Marechal Candido Rondon. Pato Bragado, Entre Rios. São José das Palmeiras, Santa Helena, Diamante do Oeste. Missal. Itaipulândia, Medianeira. São Miguel do Iguaçu. E Santa Terezinha de Itaipu. E Foz do Iguaçu. Meu Deus, que lembra a mão lá. Não, mas é o tempo já trabalhando, né? Aí já sabe. Se eu fosse falar os 16, eu até saberia. Mas eu já ia me perder várias vezes. Que bacana, Sandra. E como é que é? A pessoa para se inscrever, ela tem que entrar num site. Se você quiser deixar o site. Como é que funciona? E depois vai ter uma seleção? Ou todo mundo que se inscrever vai estar participando? Como é que vai funcionar isso? Quem se inscreve na primeira etapa, ele vai estar participando dessas... São três dias que vai acontecer lá na Itaipu Parquitec. Com designer e com palestras. Orientando sobre o que é sustentabilidade, designer. E aí depois, eles têm dois meses para escrever o produto. Então, eles têm até outubro para escrever o produto. São duas fases. Então, não necessariamente, se você se inscreveu na primeira fase, você vai poder ter... Você pode depois fazer o produto. Mas você não pode escrever o produto se você não participou da primeira fase. Ah, entendi. Então, assim, a obrigatoriedade é a primeira fase, né? Se inscrever é no site dos lindeiros. Então, lindeiros.org.br já está lá estampado. O João Vanderlei já colocou lá bem de cara, né? É só clicar. Tem o regulamento. É bom ler o regulamento, entender. Pode participar com dois produtos. Então, nesse primeiro momento, quem mandar vai ser fotos. Então, tem as orientações. Vai escrever o produto. Vai tirar as fotos. Vai ser selecionadas essas fotos. Tem um corpo de jurados que ainda não foi selecionado. Mas é de fora. Provavelmente não seja Curitiba. E pessoas especializadas, né? Vão escolher. Vai ser escolhido três por categoria. Esses três aí vai ser pedido para que seja enviado o produto. Então, esses vão para a exposição no dia 22 de novembro. Lá no mercado público barrageiro, em Foz. Vai ser exposto. Vai ter exposição desses produtos. Desses, no caso, são 12, né? Produtos que vão estar lá expostos. E desses vai ser escolhido um de cada um. Então, são os três pré-finalistas, digamos assim. Então, esses três pré-finalistas, sim, a gente vai pedir para que mandem os produtos. Para a avaliação. Por enquanto, é só daí os produtos. Mas nessa primeira fase, é só a inscrição do artesão. Eu quero participar, digamos, né? Vai para esse treinamento. Vai para esse design. Para verificar se o que ele está pensando tem condições de concorrer. E aí, sim, vai para a inscrição do produto. O bacana é que tem um prazo legal, né, Sandra? Então, começa agora em agosto, né? Depois das inscrições, você já vai ter que começar a pensar. Possivelmente, quem se inscrever já vai saber que tem que ter em mente algo. E aí, o negócio vai acontecendo, vai lapidando. Assim como vai culminar com o final lá, com a exposição. E depois sendo conhecido aqueles que realmente se destacaram nas suas categorias. Exatamente. Então, agora, provavelmente, essa primeira fase, que é o treinamento, vai ser 26, 27 e 28 em Foz do Iguaçu. Então, quem se inscrever tem que participar dessa primeira fase, né? E aí, ele vai poder dizer, não, eu vou, então, inscrever o meu produto. E pode ser dois produtos. Pode ser um produto individual e um coletivo. Porque pode também escrever coletivo. Então, até cinco artesãos. Nós criamos um produto em conjunto, né? Ele pode se inscrever em conjunto. Só que não pode passar de dois. Por exemplo, não pode ser dois individual e um coletivo. Não, é um individual e um coletivo. Ou dois coletivos ou dois individuais. Então, não pode passar por artesão mais do que dois produtos. Certo. Sandra, a nossa região já teve um concurso assim? Destinado a esse público-alvo? Que eu lembre, não. Que eu lembre, a gente não teve nenhum concurso. Pelo menos, do Conselho dos Lindeiros, nós nunca tivemos. A nível de Inhandevo, a gente fazia bastante exposições, mas não concursos. Então, a gente achou que, e levamos a ideia, né? Para a rede, e eles acharam bem interessante. Até foi uma questão da diretoria do Conselho, que pensou assim, o que nós poderíamos fazer para que... A gente tenha mais verão, por exemplo, que é os esportistas, né? O que poderia fazer para os artesãos? Então, a gente pensou nisso. E conversando, então, com a Adetur e com a Itaipu Park Tech, né? A gente chegou à conclusão que trabalhar a sustentabilidade seria o melhor foco, né? Então, nós temos muitos artesãos que já trabalham, de certa forma, materiais diferenciados, materiais reciclados, ou mesmo as fibras, né? Que vêm da natureza, ou então o barro. Então, a gente disse, não, vamos aprofundar nisso. Sandra, você que já está envolvido com esse pessoal, né? Até com aquele projeto que depois acabou deixando de existir, mas agora, né, indiretamente, acabava envolvida e agora mais ainda com o concurso. Que leitura você faz dos artesãos aqui da nossa região? Cada município, um tem mais, tem menos. São, assim, pessoas que, vamos dizer assim, é um trabalho que ainda pode ser melhor explorado, tem potencial para ligar com o turismo. Que leitura você faz da nossa região, né, em relação a este público? Então, nós temos muitos artesãos, muitos. E o que eu acho que começou a se desmistificar é que, há um tempo atrás, se pensava assim, ah, artesão só é na casa do artesão. E aí, a gente tem grupos distintos. E, às vezes, a gente não, o grupo A não se casa, digamos assim, com o grupo B. Sim. Hoje, a gente consegue ter um entendimento aonde pode ter o A, o B, o C, o D, pode ter uma cooperativa, pode ter uma empresa, pode ser um MEI, pode ser uma feira. E você pode ter aqui mesmo, em Marechal, nós temos vários grupos de artesãos. E todos eles acabam, cada um faz o seu trabalho, faz da sua forma, mas eles se conversam para ir juntos para uma feira regional ou para o encontro de artesanato. E eu acho que isso que a gente tem que ter é como, vamos dizer, times de futebol. Nas cidades, tem vários que treinam e vão competir. O artesanato é assim, a gente tem que se unir quando a gente defende a cidade ou defende a região. E a gente tem, sim, e cada vez mais, depois do Ninhandeva, que era o programa que existia, e tem tudo para retornar. A Itaipu Parque Tech está verificando a possibilidade de retornar esse programa, que era excelente. Não sei se vai ser nos mesmos moldes, trinacional, né? Mas era um programa muito interessante, que dava uma qualidade no artesanato. E o nosso artesanato, ele tem bastante qualidade. Uma das coisas que a gente vem trabalhando, os artesãos mesmo, eles identificam, é que o nosso artesão está envelhecendo. Então, uma das coisas que a gente está tentando é ensinar novas pessoas, jovens que tenham interesse em aprender, estar também. Então, a gente até fala, doação de saber, que é os artesãos que existem, ensinar outros. Pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa da escola, pode ser uma pessoa que tenha interesse, para que a gente não se perca essas manualidades, que a gente não perca esse trabalho manual que existe, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, várias cidades em Itaiputupulândia mesmo, que a gente teve o encontro, muitos jovens. E isso nos deixa felizes, jovens de 20 anos, 22, 17, fazendo artesanato. Então, a gente começa a ver que ele não vai ser uma coisa que vai morrer. E sim, ela está renascendo, digamos, e até de formatos diferentes, que os jovens estão vindo com outras ideias, com outras percepções da natureza também, e do artesanato. Então, eu acho, assim, que nós temos muito artesanato na nossa região. Às vezes está escondido, não está visível, porque às vezes fica lá na casa, a senhorinha já é aposentada e faz o artesanato e, às vezes, não é visto, porque dela dá para uma pessoa, vende e não se chega, não se conhece, né? Muitas vezes tem um talento tão único e a pessoa nem tem noção do quanto aquilo que ela produz é valioso, de repente até pode ser lapidado, mas enfim. Exatamente. A gente tem agora, a gente está escrevendo um e-book, eu e o João Vanderlei, que é Tranças da Sustentabilidade. É o quê? Em Itaipulândia tem uma mãe e uma filha, que elas começaram a fazer a trança de bananeira. E a gente diz, ah, mas tem trança de bananeira em todo lugar. Tem, mas elas desenvolveram outras técnicas com a fibra e elas desenvolveram outras fibras. Elas começaram a fazer fibras mais fininhas, outros pontos e isso a gente não pode perder. Então, a gente às vezes diz assim, ah, mas se a gente não tomar conhecimento disso, né? Aí algumas pessoas dizem, ah, mas tem que registrar a marca. Não, não é isso. É não se perder a história do que foi feito. E foi feito através do Inhandeva. Elas tiveram todo esse treinamento, esse aguçar em desenvolver técnicas diferenciadas. Então, existia uma que elas aprenderam e que todo mundo faz. E elas desenvolveram essas outras. São seis ao todo, mas duas é que já eram ensinadas. E quatro que elas desenvolveram. Então, elas, a gente está escrevendo isso pra quê? Pra que não se perca a história. A ideia não é que, ah, não, ninguém vai fazer. Não, quanto mais a gente fizer, melhor. Quanto mais pessoas estiver fazendo no Brasil, melhor. O que a gente não pode é perder a história que nasceu aqui, né? Que foi desenvolvido aqui. Sim. O teu relato prova que a importância do plantar as sementinhas. Então, veja bem, isso foi plantado lá atrás. Claro que a pessoa, vai muito da pessoa de buscar mais ou, enfim. E o artesão acho que tem um pouco disso, de ser curioso também, de testar e tudo mais. E isso não só prova que a sementinha plantada lá atrás já está colhendo frutos aqui, como eu imagino que esse trabalho que vocês continuaram desenvolvendo e que agora, acho que a partir dessas novas parcerias, com certeza são mais sementinhas sendo plantadas pra, né, talvez colher frutos aí daqui muitos anos. Sem dúvida nenhuma. E é isso mesmo. A gente não pode pensar. Quando a gente começou o grupo da Rede de Artesanato, a gente não tinha nem patrocinador, nem dinheiro, e a gente só tinha os artesãos. De início, a gente conseguiu 140 artesãos da região que se juntaram pra pensar em conjunto pra que foi em Pato Bragado. Hoje, a gente já tem mais de 170 nesse grupo, né, pensando, e já tem muitas coisas andando. E agora, a gente já tem a Itaipu Parque Tech, a Detour, e a gente já tem Sebrae. Tanto é que o Sebrae está lançando também uma jornada de artesanato e de souvenirs. Só que, como é o Sebrae, né, qualquer artesão que for entrar nessa jornada, no final, se ele não for formalizado, ele tem que se formalizar um empresário. Mas, também, toda uma capacitação onde o Conselho dos Lindeiros, a Itaipu Parque Tech e a Detour também estão entrando, então vai ficar gratuito pras pessoas que fizerem. São só 30 vagas que o Sebrae está abrindo, e vai ter capacitação desde e-commerce, designer, venda direta, precificação. Então, é bem interessante esse trabalho, que veio junto com o concurso. O Sebrae veio, você pode... Não, vamos trabalhar juntos, né? Só que ele vem agregar. Então, quem for fazer o concurso e for pegar e entrar nessa jornada de artesanato, vai ter um, digamos, um plus, né, de conhecimento e de assistência, né, para o concurso. Sandra, você falou desse grupo, em torno de 170 pessoas, mas hoje é possível traçar, assim, dizer, na nossa região, um número aproximado que a gente tenha desse tipo de profissionais? É difícil. É difícil. Porque tem muita gente que faz o trabalho em casa, não, 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 de repente não participa de nenhuma associação do seu município, não é envolvido com, de repente, outros artesãs, mas ele é, né, mas não vai, não vai constar nos números para ter mais ou menos uma ideia. É, não está participando, por exemplo, acho que Marechal deve ter próximo de 100 artesãos, mas nem todos estão lá participando, às vezes é um ou dois que estão chaves, que participam no grupo, né, e que depois vem Semina, Medianeira mesmo, acho que tem uns 150 artesãos. Lá eles têm vários grupos e é trabalhado esses grupos individuais, eles fazem feiras cada 15 dias, se eu não me engano. Então, assim, nós temos muitos artesãos, esses 170 é os que estão, digamos, no grupo da rede, né, e que a gente... Estão mais ativos, mais afredos nos seus municípios. Exato, e que levam depois para os outros, né, o que está acontecendo. E, Sandra, como é que é repassar para esse pessoal, por exemplo, essa ideia da pegada ambiental, da importância de você pensar em materiais, né, que estejam ligados à sustentabilidade, porque a gente sabe que é muito mais prático, de repente, você pegar um produto pronto, né, então você vai produzir, vai criar algo, mas a gente sabe, meu, e cada vez tem mais opções, né, de detalhes e tudo mais. Como é que é, assim, fazer com que esse artesão entenda que também ter um produto que leva essa pegada da sustentabilidade, do meio ambiente, que também pode ser bacana e pode fazer a diferença e realmente pode trazer uma identidade única para o seu município, para a sua região, e até, de repente, se tornar aí um produto que tenha destaque. Então, inicialmente, eu achei que ia ter até mais dificuldades. No encontro, eu acabei conversando individualmente com cada um dos artesãos, que nesses momentos, assim, é o momento que a gente tem descontração, de conversa, né, eles estão lá vendendo, e, assim, muitas pessoas chegaram e disseram, nossa, eu queria participar, mas eu faço isso. Eu disse, assim, dá um exemplo, ah, eu faço bolsas, mas é de fio de malha, né? Eu disse, sim, eu disse, mas você já pensou em pegar uma camiseta de malha e você cortar e você fazer o seu próprio fio? Ah, eu não tinha pensado. Então, a técnica você pode usar mesmo, o que você vai ter que pensar é fora da caixinha, né? Sim. Para você transformar um material para você ter igual, né? Então, assim, eu até pensei que ia ter um pouco mais de resistência e não estão tendo, e hoje eu me surpreendi, porque faz dez dias que a gente lançou e já tem 17 pessoas inscritas e pessoas me ligando, e algumas já querendo escrever os produtos. Eu disse, não, calma. Porque está bloqueado, né, o formulário para escrever o produto está bloqueado. Então, tem gente dizendo assim, ah, mas eu não estou conseguindo escrever o meu produto. Eu disse, não, primeiro você tem que escrever você, que tem toda a etapa. Então, por isso é importante ler o regulamento para entender, né, ligar para a gente também, todos nós do Conselho dos Lindeiros, estamos lá à disposição a Berenice, o João Vanderlei, o Vinícius, o Mauri, e eu estamos lá à disposição. Se tiver alguma dúvida, a gente está lá para esclarecer de como participar desse concurso. E a gente acha, assim, o mundo está mudando e a gente tem que mudar junto. Claro, é o que eu falei antes. Nós temos mercado para os dois. A gente tem o mercado para você pegar lá a toalha e bordar com coisas compradas, mas a gente tem o mercado também que compra e paga muito mais caro para aquelas coisas que dão valor à sustentabilidade, né? Então, a gente tem que trabalhar os dois. Certo. Vocês têm expectativa de um número X de inscrições ou isso realmente fica difícil de prever? Então, nós estávamos assim, porque a gente tem que contratar os designers para os treinamentos, né? Então, assim, a gente também está numa incógnita, porque a gente acredita que vai dar umas 40 inscrições. Por a gente conhecer os artesãos que já trabalham mais ou menos com já com uma pegada ambiental, com um produto. Que tem que usar um produto. Então, a gente estava imaginando entre 25 e 40, porque daí vai ter aquelas pessoas que vão dizer, nossa, eu vou fazer alguma coisa diferente, vou aproveitar. E, assim, algumas, nesses dias, eu acabei visitando alguns artesãos e uns que não faziam nada ambiental já pensando em coisas ambientais. Então, eu acredito que a gente vai atingir, sim, os 40, o passado de 40 inscrições. Claro, se essas 40, provavelmente vão escrever dois produtos. Nós vamos chegar a uns 80 produtos, digamos assim, para a final, né? Digamos. Que legal. É uma iniciativa muito bacana de estímulo e também de oportunidade para essa classe que, né? Muitas vezes as pessoas nem sempre valorizam, mas a gente realmente tem, cada município aqui na nossa região, a gente sabe que tem pessoal que produz coisas tão bonitas e tão bacanas. e eu acho que essa iniciativa do Conselho vem para valorizar isso ainda mais, oportunizar, estimular, incentivar e com essa pegada bacana da sustentabilidade que não tem como fugir disso, né, Sandra? Esse é o futuro, que nem você falou, não pode ficar preso ao que era no passado, você também tem que pensar com um olhar voltado ao futuro, o que é tendência, o que não é. E tem tantas coisas legais para serem exploradas nesse sentido. E eu acho que com o apoio que o Conselho, juntamente com os seus parceiros, vai dar a esses profissionais, lapidando ideias, fazendo a pessoa sair, né, pensar um pouquinho fora da caixinha, como a gente fala, eu acho que realmente vai fazer muita diferença, é muito legal. Olha, eu acredito que vai ser ótimo, e eu espero vocês lá no evento, né, de lançamento, a gente vai mandar o convite aqui para vocês, é dia 22 de novembro, né, onde a gente vai anunciar os ganhadores, né, mas vai ter exposição, e a ideia é pegar essas pessoas todas, né, que entrarem no concurso, a gente e os ganhadores vão visitar lugares que eles podem comercializar, então é apresentar eles para o mercado. Às vezes o teu produto não vai ganhar, mas às vezes o teu produto vai chamar muito mais atenção da urbe a cataratas do que o outro que ganhou. Então, já é um ganho você participar, né, porque vai estar na visibilidade, e a gente vai estar divulgando todos, né, então, isso é bastante importante que entenda, o ganhador, claro, todo mundo quer ganhar, mas nem sempre o produto que é o ganhador é o que é mais comercializado. Então, eu acho que vai abrir portas para muitos artesãos, a urbe a cataratas está buscando muito artesanato da nossa região, vira e mexe, eles ligam para a gente pedindo sugestões, porque eles têm mercado, né, eles têm todos os turistas que passam pelas cataratas, e eles querem coisas diferenciadas, né, eles não querem o mesmo que eles encontram em qualquer destino turístico, eles querem coisas diferenciadas, então, eu acredito que esse concurso vai abrir os olhos, vai abrir uma nova porta, né, para esses artesãos. Quem sabe vai se consolidar, e a gente vai ver acontecer com mais frequência. Tomara, a ideia é que a gente continue com esse concurso, né, a gente ainda não sabe como ele é o primeiro, a gente não sabe ainda se vai ser cada dois anos, ou todo ano, mas a ideia é continuar, né, essa parceria com a Itaipu Parque Tech, ela vem em outras fontes, a gente tem o Fórum Náutico de Turismo, a gente tem outras vertentes que a gente está trabalhando em conjunto, né, Itaipu, Itaipu Parque Tech, Conselho dos Lindeiros e Adetur, e a gente visa trazer vários outros projetos que ainda estão no forninho, que a gente está preparando, né, para trazer para a região, então, acredito que a gente vai ter boas notícias nos próximos anos, né, com essas parcerias. Que bacana, Sandra, foi uma satisfação recebê-la aqui pela primeira vez aqui no presente, e parabenizar vocês o Conselho, que são sempre muito ativos, não só nesse concurso que a gente acabou aqui de divulgar, nesse tipo de ação, mas também sempre voltado ao esporte, aos jovens, tem tanta ação bacana que vocês fazem, então, parabéns pelo trabalho, e deixo aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, se quiser reforçar o convite, para o pessoal ficar ligadinho no prazo das inscrições. É, eu vou alertar, né, gente, não perca o prazo, porque é um regulamento, e quando a gente tem um concurso, a gente tem que seguir, é que nem a Gincana, Jovens Lindeiros Ligado à Vida, né, às vezes eles choram, porque eles não conseguiram postar a tempo, e a gente não tem o que fazer, porque é uma competição, né, então, a ideia é a gente cooperar, a gente tem um ensinamento, mas é uma competição, né, também, então, a gente pede, não perca os prazos, tem dúvidas, liguem para a gente, a gente está à disposição, quem me conhece sabe que o meu celular é livre, às vezes demora um pouquinho para responder, porque às vezes estou, que nem aqui hoje, né, e daí não posso responder de imediato, mas eu vou responder, dentro do dia, eu sempre procuro responder todas as pessoas, então, tendo dúvidas, entre em contato, que para a gente é um prazer estar para vocês, o concurso foi feito pensando em vocês, artesãos, foi pensando no que vocês têm de capacidade e vocês estarem com esse também recurso, é pequeno o recurso, mas vocês podendo apostar um pouco mais no artesanato de vocês, melhorar o artesanato de vocês e ter mercado para vender. Muito bem, obrigada, Sandra, o Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresol Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado. Música 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 Música